Música Ubens, quantas lembranças cabem nesses 40 anos? Olha, primeiro dizer meus parabéns para todo mundo da CID Pinturas, olha que mágico que ficou, né? É uma coisa linda mesmo, eu estou muito, muito feliz com o resultado. Você sabe que eu sou aquele cara que um dia vai estar com os netos e eles vão perguntar um monte de coisa e eu vou responder. Mas eu não tenho um recall daquela, ah, esse ano vai ser isso, vai ser aquilo. Eu sei que eu comecei com 6 anos e com isso já dariam 42 anos de competição. Mas oficialmente a minha primeira corrida foi quando eu tinha 8 anos. E foi o Alan Mosca que me falou, chefe, vamos fazer uma pintura e tal. Muito bem comemorada, são 40 anos de tanto orgulho, de tanta coisa. É impressionante como as pessoas vão lembrando de fatos, assim, diferentes. Não é todo mundo que lembra só de Hockenheim, não é todo mundo que... Tem gente que lembra da Stock com o meu filho no capô. Então é maravilhoso isso, poder dividir, sabe? Mais do que a gente, assim, como piloto, o cantor deve sentir uma alegria muito grande quando cantam a música dele e ele no palco. E eu me sinto assim, num momento de comemoração, tendo os números 40, o 111 e o 25, que é do Tuca Rocha, que nunca deixou a gente. Então, pra mim, eu me sinto lisonjeado e orgulhoso. Tchau! 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 Tchau!